Esse vídeo é um oferecimento RedeTV Plus. Assine agora para ver todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse www.redetvplus.com.br A diretoria do Rio Branco Futebol Clube antecipou a chegada do goleiro Bruno, olha! Goleiro Bruno lá em Rio Branco, Pará. Desculpa, Rio Branco, para driblar manifestações. O atleta foi recebido apenas pela diretoria do clube e algumas pessoas que aguardavam e passageiros de voo comercial. O repórter Afraim Macambira tem os detalhes, vamos ver. Com a chegada prevista para sexta-feira 31, o goleiro Bruno Fernandes antecipou a viagem. Ele desembarcou na capital acriana na quinta-feira, dia 30, no aeroporto de Rio Branco por volta das 12 horas e foi recepcionado por representantes do Estrelão, como é conhecido o time local. Mesmo assim, não passou despercebido pelos fãs. Apesar de muitas manifestações contrárias à sua contratação e até a saída de um importante patrocinador, Bruno foi bem recebido e chegou a pousar em fotos com os fãs. O goleiro Bruno Fernandes, reforço do Rio Branco Futebol Clube para a temporada 2020, mal desembarcou em Rio Branco e já iniciou os treinos. O técnico do Rio Branco Futebol Clube, João Mota, também se manifestou nas redes sociais. O que mais me importa realmente é o Bruno atleta, o Bruno jogador, o Bruno goleiro, a sua experiência, a sua qualidade e aquilo que pode acrescentar ao grupo de trabalho, ao elenco, o grupo de trabalho. Portanto, isso é o mais importante para mim. Bruno Fernandes foi condenado há mais de 20 anos pelo homicídio triplamente qualificado de Elisa Samúdio. A contratação do atleta tem sido alvo de repúdio e até petição pedindo o cancelamento da contratação do atleta com o clube acriano. O valor da contratação não foi revelado, mas será pago por uma empresa parceira do Rio de Janeiro. Na manhã desta sexta-feira, um pequeno grupo de mulheres realizou uma manifestação em frente ao estádio Hélio Melo, mas em nada interferiu a realização dos treinos. Eu queria que vocês descobrissem o nome da parceira do Rio de Janeiro que está pagando por esse vagabundo. Eu queria saber quem é que está patrocinando ele. Por favor. O técnico do time disse que é um atleta. Leve ele para sua casa, hospede lá perto da sua mulher e da sua filha. Deixe ele hospedado, de preferência em um sítio, em uma granja, em uma fazenda, perto de um rio, um canil. Não é? Só falta agora o Bruno fazer propaganda de ração para cachorro, propaganda para o governo federal. Violência contra a mulher. Não. Só o que está faltando. É uma afronta. Gente, é ao clube, aos atletas, ao torcedor, ao patrocinador. É daqui a pouco. Ei, como é o nome do pai da menina Nardoni? Como é que é o... Ô, rapaz. Alexandre Nardoni. Vai abrir uma creche daqui a pouco. Creche Alexandre Nardoni. Sua criança em boas mãos. Só está faltando isso, né? Suzane Richtofen. Deixe seu pai e sua mãe aqui. Nós cuidamos dele. Abrigo Suzane Richtofen. Está tudo invertido aqui agora, não está? Ei, psiu. É trans fazendo papel de homem nas propagandas? No dia dos pais? Dia dos pais. Ah, mas foi muito popular. Foi muito bom para a marca. Olha. Imagina, hein? Muito bom para a marca. Olha. Olha. Muito bom. Eu quero ver dia das mães quem vai ser. Eu já imagino. Eu quero somente saber quem é o patrocinador que banca o goleiro Bruno nesse time aí. Eu quero saber. E o técnico do time, que diz que ele é muito bem recebido, deixa ele na sua casa. Aluga um sítio. Compre um sítiozinho, bote sua filha lá. Compre os cachorros para ele tomar conta com a sua filha. Os hot vileszinho, para ele brincar. Aí, eu digo que o senhor é macho. Aí, eu digo que o senhor é porreta. O senhor é decente. E outra, viu? Só para completar o pacote, eu contratava o macarrão. Já está solto o macarrão, né? O segurança dele, acho que está preso. O dono dos cachorros. É o único otário que está preso. Os outros, já estão todos soltos. É aquela coisa... Você viu o cara dizendo? Lá em Brasília? A menina gravando. Eu mato você, daqui a dois anos estou solto. Ele foi condenado a 20. Não cumpriu a metade. É bem recebido no aeroporto pelos fãs, contratantes. Olha aí. Olha que maravilha. É o Brunão. Chegou. Aê. O atleta das multidões. É isso aí. Olha que legal. Muito parabéns, hein? Como é o nome do time lá? Como é o nome do time? Rio Branco, parabéns, Rio Branco. Aí, ó. Parabéns, hein? Rio Branco. Deixa as filhas de vocês participar das festas da casa do Bruno. Deixa as filhas, as esposas. Na hora que ele se enfesar... E aí, ó. Tá?